Qual o bizu pra quem quer ser comandos do Exército Brasileiro? Vamos falar sobre isso, então já chega de estrear um like, já chega se inscrevendo no canal, que esse vídeo é um dos mais pedidos aí por vocês, uma das perguntas que eu mais recebo com maior frequência aqui no canal. Então, curso de ações de comandos, se você não sabe, esse é o curso de formação dos comandos do Exército Brasileiro, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Se eu quero ser um comandos, eu tenho que fazer o curso de ações de comandos. Se você acompanha a minha trajetória, a minha história aí, de repente, no Instagram, você sabe que eu não cheguei a realizar o curso de ações de comandos, tá? No Exército Brasileiro, eu fiz o curso básico paraquedista, enquanto eu era cadente da AMAN, tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, como que funciona e tudo mais, e eu fiz o curso de guerra na selva, lá no Centro de Destrução de Guerra na Selva, no CIGS, em Manaus, logo que eu me formei na AMAN. Então, no primeiro ano, na tropa, eu já fiz o curso de guerra na selva. Tá? Então, para você que quer ser um comandos, você tem que saber como que faz. É através do curso de ações de comandos. Agora, vamos voltar, vamos voltar lá para a base. Se você quer ser comandos, você tem que ser um militar de carreira, um oficial ou um sargento de carreira. Ou seja, primeira coisa é passar em um desses concursos. Passa na ESA, passa na SPCE, que você vai se formar em uma dessas escolas, então não tem como fazer o curso de ações de comandos. Estando na escola, tá? Ainda não tem essa possibilidade. Talvez tenha no futuro. Talvez não tenha, não sei. Mas, nesse momento que eu faço o vídeo, não tem ainda essa possibilidade. E é o que acontece? Depois que você se formar, você, homem ou mulher, vai poder fazer o curso de ações de comandos. Você vai poder enviar o requerimento para participar do processo seletivo, para fazer o curso de ações de comandos. Então, mas o que eu devo fazer para ação de comandos? Cara, não existe, em qualquer curso operacional, não existe uma regra, uma fórmula exata que vai permitir que você seja ou não um comandos, um guerreiro de selva, um paraquedista. Não tem, tá? Primeira coisa é passar no concurso de ser militar de carreira. Qual que é a segunda coisa? Algumas coisas meio básicas, meio lógicas. Você tem que ser alguém que gosta de atividade militar. Não adianta. Um cara que se forma no curso de ações de comandos, muito provavelmente, ele vai fazer o curso de forças especiais. em seguida, ou alguns anos depois. Ou seja, ele vai ter uma vida operacional muito forte. E se você não gosta disso, você tem que ou aprender a gostar, ou escolher um outro ramo de especialização de atuação nas suas armadas. Outra coisa muito importante também é você criar o hábito de cuidar da sua carcaça. Ou seja, você fazer atividades físicas com frequência. Agora, detalhe, você não precisa ser o ramo, não. Ah, eu tenho que ser o melhor cadete da minha turma em condicionamento físico, não. Então, tem camaradas da minha turma que durante a formação, eles nem eram assim tão destacados, vamos dizer assim, durante a formação em aspectos físicos. E hoje eles são paraquedistas, guerreiros de selva, precursores. Por quê? Porque a força do combatente, ela está aqui na mente. Então, a partir do momento que você aprende a dominar a sua mente, tudo, tudo, todos os caminhos que você escolher na sua vida vão ficar muito mais fáceis. Agora, lógico que, para fazer um curso de ações de comandos, você vai ter que passar por uma preparação específica, uma preparação física, um fortalecimento, uma atividade física que vai te preparar para realizar o curso. Então, segunda coisa, fazer muita, né, gostar de fazer atividade física durante a sua formação. E eu acho que uma terceira coisa, muito importante também, é você ter um sentido, ver um propósito em fazer esse tipo de atividade. Não adianta, cara, você fazer e fazer qualquer curso operacional só porque você acha bonitinho ver as fotos, né, que tem na internet, os vídeos. Não é assim que funciona, tá? Se você quer ser polícia, se você quer ser comandos, se você quer ser qualquer coisa na sua vida, você tem que gostar, você tem que se imaginar, daqui a 10 anos, fazendo aquela atividade e vibrar com aquilo. Tá? Então, procura pesquisar, procura, de repente, visualizar. Você vai ter o seu período de formação para realmente decidir se é isso que você gosta ou não, tá? Então, você tem que seguir esse, vamos dizer assim, esse passo a passo que eu estou te dando. Não é um passo a passo, mas sabendo que, ao longo da sua carreira, algumas coisas vão ser ajustadas. Às vezes você começa a sua formação e nem, pô, nem queria ser um comandos. E aí, durante a sua formação, você muda de ideia ou surge a oportunidade, você vai, acaba gostando, né? E o contrário também acontece. O cara entra na SPCEX com vontade de fazer um determinado curso, curso de comandos, curso de ganhar na selva e tal, e ao longo da carreira ele muda de opinião ou ele decide fazer uma outra área, tá? Então, isso também acontece bastante. Então, estuda, passa no concurso da ESA, da SPCEX, pra você ser um militar de carreira, faça atividades físicas, goste de atividade militar e você vai ter a oportunidade, durante a sua formação, de saber se você gosta ou não disso, tá? Nos campos e tudo mais, você vai conseguir sentir isso, tá? E aí, cara, com o tempo, quando você se formar, você vai ver que, naturalmente, se é isso que é pra você ser, se você nasceu pra ser um comandos, naturalmente você vai seguir por esse caminho, tá? Então, lembra disso, não deixa a ansiedade te vencer. Sabe por quê? Porque não adianta nada você aí, jovem, de 16, 15, 17 anos de idade, ficar só curtindo foto no Instagram, no Facebook, vídeo no YouTube, que fala sobre os comandos e não fazer o que é necessário pra você nesse momento, que é o quê? Passar no concurso, tá? Passar no concurso da ESA ou da SPCEX, beleza? Então, foca se é isso que você quer, se é isso que você nasceu pra ser, fica tranquilo que você vai conseguir, tranquilo? Então, não esquece de deixar o seu like no nosso vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar os nossos conteúdos, tá? Ajuda o nosso canal aí a crescer. Fera Missão, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo e até a próxima. Tchau, tchau!